Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? Hoje olha onde eu tô, tô aqui na Primark com as minhas amiguinhas, nós estamos em Barcelona hoje e a gente veio dar uma olhada aqui nas promoções que estão tendo e eu já tô animada, vamos ver o que tem de legal. Érica, o que você gostou? Mais o que? Ah, um chapéu, 10 euros. E hoje, gente, como tá tendo promoção, tá bem cheio aqui, ó, essas blusas de frio, olha essas coroas, tipo arquinho, né? Não é coroa, é arquinho. Gostando dos precinhos? Gente, eu gostei dessas assim, ó, estão todas por 12 euros e ó, essas assim pra, eu acho que eles usam aqui pra trabalhar, né? Os blazers, 25 euros. Ó, e essas t-shirts mais basiquinhas estão todas por 5 euros. Ai, eu gostei tanto dessas assim, achei bonito. Ó, e os cardigans aqui, estão por 7, ó, cardigan por 7 euros. E tem de várias cores, ó, eu gosto dessa cor assim. E vários tamanhos. Ai, esse que lindo, bem delicadinho. E tá uma loucura. Olha essa blusa aqui, ó, com detalhezinho na manga. Ai, gente, eu vou enlouquecer nesse lugar. Como faz? Como faz? Eles estão aproveitando, né, que o inverno tá chegando e tão vendendo tudo que eles... Olha isso aqui, que lindo, ó. Ó, 16 euros. Gostou? Quanto que é isso aqui? 18 euros. 18 euros o tênis. Bonito, né? Bonito, né? 2,50. O que é isso? Olha isso, gente. 2,50. Essas basiquinhas, ó. Assim. Ó, aquela ali em cima, por 8 euros. Eu achei lindíssima. Olha, e olha a bagunça que tá isso aqui, gente. Tá parecendo aquelas lojas lá no Braz. Olha, essa daqui, ó, basiquinha. Por 3,50. Olha isso aqui. 1,80. As blusinhas de alcinha. Eu achei lindo. Comprarei? Não, não, não. Pelo menos hoje eu não vim pra comprar. E eu tô de olho numas blusas que vocês estão mostrando ali na frente. E olha só. Esses... É tipo um... É um jean meio que um... Uma lycra. E tá 7 reais. 7 euros. As calças. E essas assim, ó. Skinny, colorida. Por 9 euros. E tem de todos os tamanhos. Olha aqui o que eu tava de olho desde lá o começo. Ó. As blusas. De frio. E tem bastante coisa legal. Olha. Essa aqui eu achei linda. Desde lá de longe. Ó. 25 euros. Tá linda demais. Demais. Ai, meu Deus. Olhem esses sapatos. Vamos ver se eu encontro alguma coisa. Aqui em promoção. 19 euros essa bota. Olha que coisa mais linda. E aqui tem também... Tá tendo promoção, ó. Essas assim... Estão custando 15 euros. Aquelas ali também. E eu gostei dessas... Olha essas de 11 euros. Tem a cor que eu gosto. Ó. Essas assim. De 11 euros. Ó. Eu sou apaixonada por essa cor. E olha o tanto, gente. Aham. Porque hoje é dia de promoção aqui na Primark. Então a mulherada tá mesmo... Enlouquecida. Dá. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Que top. Que material top, gente. E tá por 19 euros. Quem vir pra Barcelona ou pra outras cidades da Europa que tem Primark compensa vir com dinheiro pra comprar. Porque é muita, muita coisa barata. Olha aquela botinha ali. Tá por 15 euros. Ó. Tem muita. Muita coisa legal aqui hoje. Ó. Sapatos. Na verdade esses são tênis, né? Por 10 euros. E eu gosto de sapatilhas. E as sapatilhas estão por 11 a 16 euros. E olha o tamanho dessa loja, gente. Nunca acaba. É enorme. E aqui tem os produtinhos femininos de beleza. Ai, Deus. Tá chegando nas maquiagens. Socorro. Ó. Quanto que tá? Ó. 4 euros. Lip kit. Eu quero comprar tudo. Como faz? Olha as luvinhas esfoliantes. Gente, isso tá uma febre. Porque dá pra lavar o rosto e esfoliar. É maravilhoso. Ó. 2,50. Isso aqui pra guardar também, ó. Tá 2,50. Ah, e as unhas de gel. Unha de gel não, né? Unha postiça. Tá 1,50. E as meias também, ó. Super na promoção. Você leva 3 pares. Deixa eu ver o preço. Por 3,50. Ah. ridículo, ridículo. E aqui tá a parte de Disney, tá vendo? Tá vendo, ó. Tem algumas coisas da Disney aqui nesse cantinho. E tá tendo promoção também, ó. Com as roupinhas de dormir. Tem Harry Potter. Tem Disney. E, gente, olha isso. Esse corredor. Tá cheio de coisa e cheio de gente. Eu vou tentar dar a volta pra mostrar pra vocês. Ó. E ainda aqui as coisinhas da Disney. Ó, mais coisinhas da Disney. Ai, tem coisa já de Natal. Roupinha de Natal. Olha isso aqui. Essas montanhas na Primark. Por causa das promoções. Olha, que lindo esse aqui pra dormir. Tem cara de ser super confortável. Olha, conjuntinho, ó. De calcinha e sutiã por 6 euros. Vamos ver como tá a fila. Adoro ver fila. Que daí você desiste na hora de comprar. Ó. É, até que não tem tanta fila. Ai, meu Deus. Mas eu vou ser forte hoje. Só por hoje, viu? Eu adoro roupa de dormir. Ó, e esse aqui tá 12 euros. Ó, tem sutiã por 2,80. Galera, eu tô arrepiada com esses preços. Hoje eu tenho a certeza que, tipo... A gente no Brasil vive muito na miséria. Porque, gente, é coisa muito, mas muito barata as coisas aqui. E as meninas estão até agora lá dentro da loja. Elas, tipo, se perderam. Então, tipo, tudo chocada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dos precinhos. Não deixem de mandar o vídeo pra aquela sua amiga que adora umas comprinhas. Se inscreve no canal, compartilha, deixa seu like. Beijinho da Mika e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.